O Apóstolo São Paulo escreveu a Epístola aos Romanos. E no capítulo 12, no versículo 1 e versículo 2, ele destaca três pontos que são cruciais para que uma pessoa possa começar a conhecer a Deus. O primeiro ponto já se encontra no versículo de número 1, onde diz Já no versículo 2, ele apresenta os outros dois pontos, quando diz da seguinte forma E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Para quê? Para que possais conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesses dois versículos, nós podemos entender com clareza esses três pontos cruciais para que alguém possa começar a entender os projetos, os planos e a vontade de Deus. O versículo 1 apresenta o ponto primeiro, que é Rogo-vos que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo. Apresentar nosso corpo como sacrifício vivo é o primeiro e mais importante ponto para se conhecer a vontade de Deus. Os judeus costumavam oferecer sacrifícios de animais mortos, chegavam a oferecer alimentos sobre o altar, tanto no tabernáculo como no templo de Salomão, no templo de Zorobabel e no templo de Herodes. Nos dias de Jesus era comum que os judeus, periodicamente, oferecessem sacrifícios. Mas Deus já havia falado desde o Antigo Testamento que ele não queria mais sacrifícios. Ele disse assim, eu quero misericórdia e não sacrifício. Em outras palavras, ele queria dizer, eu quero o seu amor e não os seus sacrifícios. Agora, Jesus, quando vem na época da graça, ele conversando com a mulher samaritana, ele disse as seguintes palavras, Jesus foi muito claro, ele diz que Deus, o Pai, procura pessoas que lhe adorem em espírito e em verdade. Aqui o apóstolo Paulo apresenta essas pessoas. São as pessoas que se oferecem a Deus como sacrifício. Elas agora não colocam sobre um altar um animal que foi morto. Elas não colocam alimento sobre um altar para oferecer a fumaça do alimento queimado para Deus. Elas agora são o próprio sacrifício. Elas agora se oferecem como sacrifício a Deus. Não se queimando num altar, mas abrindo-se como fosse-se um templo, como se tivesse dentro de si um altar e deixando que Deus habite dentro delas. Esse primeiro ponto de se entregar como sacrifício, é como se entregar como sacrifício, como altar e como templo. É abrir-se para Deus. Jesus foi enfático quando usou o apóstolo João para escrever uma das sete cartas à igreja da Ásia, onde diz uma dessas frases, com as seguintes palavras, Quando Jesus diz essas palavras, ele se refere à nossa alma, ao nosso coração, à nossa casa espiritual. Aonde ele quer entrar, aonde ele quer receber o sacrifício é dentro de nós. Ele quer morar conosco, habitar dentro de nós. Ele quer conviver conosco todos os dias. Esse seria o ato de oferecer-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus chamou este passo de novo nascimento. E ele ainda disse que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Portanto, é necessário entregar-se a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Porque esse é o culto verdadeiro. A nossa oferenda, a nossa vida a Deus. Não oferecer-se ao mundo ou às coisas, mas oferecer-se a Deus integralmente. A nossa vida a Deus.